Mais uma boa notícia gera esperança na luta contra o coronavírus. A informação da repórter Camila Yunis. Resultados de um estudo em fase inicial realizado pela farmacêutica chinesa Sinovac apontaram que a Coronavac é segura e capaz de criar anticorpos contra a Covid em crianças e adolescentes. Os dados preliminares são de testes clínicos com mais de 500 pessoas entre 3 e 17 anos que receberam duas doses médias ou baixas do imunizante ou de placebo. Segundo os pesquisadores, a maioria das reações adversas foi leve e apenas duas crianças tiveram febre alta. Para o médico infectologista Renato Kifuri, é importante realizar estudos com essa faixa etária, mas ainda é muito cedo para tirar conclusões. Quando falarmos em vacinação no sentido de controle da pandemia, diminuição de transmissão, os programas de vacinação tiveram outro objetivo, que não este primeiro de controlar casos graves, certamente a inclusão de crianças e adolescentes nos programas deverá ser feita, porque muitos países jovens como o nosso, por exemplo, têm nos adolescentes e nas crianças cerca de um quarto da sua população. Os níveis de proteção desencadeados pela Coronavac foram maiores do que os verificados em adultos de 18 a 59 anos e em idosos. Renato Kifuri ressalta que cada vacina tem um comportamento diferente em termos de resposta imunológica. Lactentes, crianças pequenas menores de 1, 2 anos, de 3 a 6, de 10 a 15, eventualmente você pode encontrar diferenças. Há vacinas, por exemplo, que quanto mais jovem a criança, melhor a resposta imunológica. Outras vacinas, se a criança tem um pouco mais de idade, a resposta imune se dá de maneira mais completa e mais duradoura. Os testes de estágio avançado, que avaliam a capacidade da vacina impedir que a covid-19 evolua para quadros graves, ainda não começaram para menores de idade.